Perto de se transformar profissional, Marcelo Henrique, 18 anos, meia atacante, deixou a escolinha quando tinha 11 anos e hoje está se transformando em uma joia da sociedade esportiva Palmeiras. Jonas da Silva, zagueiro central, também 18 anos, 1,90m de altura, no bairro Areia, zona sul da cidade, deixou a escolinha quando tinha 13 anos. Perto de se profissionalizar, ele defende as cores do Bahia. Retornar ao dezoitão é pura reflexão, motivo de muita emoção e alegria. Uma sensação assim que eu fico muito feliz de ter saído daqui, trabalho com o Lourinho e tudo, e ter chegado onde já cheguei, é uma sensação muito feliz que eu fico. Sempre estar tentando manter contatos com eles, dar um apoio e Marcelo, até a minha emoção de falar, de estar voltando aqui com ele faz tempo que a gente tinha se visto, tinha praticamente 5 anos e hoje voltar aqui com ele é me emocionante demais. Atuando pelo Palmeiras, um dos momentos marcantes, segundo Marcelo, foi treinar ao lado do também atacante Gabriel Jesus. Treinei, treinei, aliás, ele deu um treino, até deu uma assistência para eu fazer o gol também, bastante interessante. Momento marcante, né? Marcante. Bastante emocionada, sua mãe, Maria Cristiane, tenta descrever o início dessa trajetória vitoriosa. Eu sempre aconselhei meu filho a seguir em frente, passando por toda dificuldade que a gente passou, e ele seguindo em frente, eu dizendo a ele, para ele não se acompanhar com gente ruim, né? Dona Ana Maria, mãe do Jonas, relata também os momentos difíceis que a família passou após tomar a decisão de apoiar o filho, deixando ele seguir a vida sozinho. Ele teve que lutar muito com as forças dele mesmo, e a gente, só o que a gente podia fazer era dar força para ele, incentivar cada dia, não passar que a gente estava triste também, porque ele estava longe, que é muito difícil para a mãe e para o pai. Sem uma política voltada para a base, os nossos clubes perdem na revelação de talentos para o futebol brasileiro. Quer ver uma coisa? Se esse garoto aqui pertencesse ao Esporte Clube Flamengo, com certeza seria vendido por uma grande quantia, o que amenizaria o sufoco financeiro porque passa todos os anos o clube mais querido do estado do Piauí. É, seria um sonho se isso se tornasse realidade. Mesmo com dificuldade, Lourinho continua tocando seu projeto, com chuteiras e meiões velhos, cobertos por carrapichos. Com a voz entalada e chorando, ele retrata sua indignação pela falta de apoio e, ao mesmo tempo, externa sua alegria pela visita especial dos atletas Marcelo e Jonas. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, poder revelar esses grandes jogadores, dois jogadores maravilhosos que eu tenho. Você continua aqui trabalhando, revelando esses meninos sem apoio nenhum? Sem apoio nenhum, só de Deus e os pais.